O carteiro meu amigo, uma carta me mandou É o encobitido, mas de que a morena me chamou Só faltava 15 dias, porque o carteiro atrasou A peça de 15 anos que faz meu doutor amor Ela estava me esperando, cheirando igual uma flor A peça foi realizada na fazenda mancabê De antoja no terreiro de banho, de banho nele E o leite da moçada era biscoito na panela Uma sambona chonada, uma rastabeira cheia A morena no meu braço, ai ai Dançamos a noite inteira Só depois que o sol saiu que terminou o bailão A morena me pediu, vamos sentar no salão Linda no meio, tô rindo, quase louca de emoção Pra falar com os seus pais, eu me pedi da sua mão E marcamos o casamento, ai ai Para o fim do verão Segura, morai! Só depois que o sol saiu que terminou o bailão A morena me pediu, vamos sentar no salão A morena me pediu, vamos sentar no salão Linda no meio, tô rindo, quase louca de emoção Pra falar com os seus pais, eu me pedi da sua mão E marcamos o casamento, ai ai Para o fim do verão L candombo draguras Excvantagem Dues indicar no salão Quer dizer que emas, foi um dos meses Ficônia, mamãe va Eu vou tecer, meu daquilo Pai, ou Jeglio, mãe daquilo Amém.